No episódio anterior, Spider-Man testa a sua armadura com o rim. E o que será que vai vir pela frente? Ai, tá, tá, tá. Eu tenho que chegar muito rápido, rápido. Antes que o Maio chegue. Ah, não, não. O Maio está limpo. Ai, meu Deus. E agora o que eu faço? Meu Deus. Ainda bem que eu deixei a porta trancada. Olha, o Peter deixou a porta aberta. Acho que eu vou entrar. Agora ferrou. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O que eu faço? O que eu faço? Ai, mano. Eu tenho que entrar no meu quarto. Peter. Peter. Eu vou entrar, tá? Peter. Não, eu vou entrar. É, oi, Miles. Ah, oi, Peter. É, então, cara. É... Por que você não me entendeu lá, eu acho? É porque eu... Eu estava no banheiro. Ah, tá. Mas como se eu cheguei aqui e você já estava aqui? É porque eu ouvi você abrindo a porta e... Sabe, né? Eu vim correndo. Eu nem vi você aqui a ver. É porque eu escutei você abrindo a porta. Aí eu já fui correndo aqui pro quarto. Parece que você não veio eu fazendo minhas coisas, né? Ah, tá. Então você também escutei aqui. Não! Não! Vamos lá pra baixo. Vamos ver o jornal. Deve estar passando alguma coisa lá da hora. Ah, por que? Tu deve deitar na sua cama, então. Não! Vamos lá, vamos lá. Vem aqui, vem aqui, cara. Vai lá que eu tô... Eu tenho que fazer um negócio aqui, velho. Fica aí. Vai lá pra baixo. Vai lá pra baixo. Pode ir. Vai lá pra baixo, cara. Tá. É sério, cara. Vai lá pra baixo. Eu já tô indo. Tô indo, tô indo, tô indo. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Ainda bem que minha... Minha armadura ficou ali. Ai, graças a Deus. Ainda bem que eu tinha... Ainda bem que eu tinha uma... Um cartucho ainda de teia. Nossa. Tá, agora eu vou lá embaixo. Esse pito é muito louco. É, tô voltando, tô voltando. Mãe, é que tu tá falando sozinho. Tô muito louco. Não, eu tava falando com a Mary Jane. Lembra que ela viajou? Ah, tá. Mas aqui, Peter. Eu preciso bater uma real com você. O quê, cara? Mãe, você sabe que eu tenho que sempre ter muitos problemas com meu pai e tudo mais, né? Sei, ele é policial. É, que nessa foto aqui eu tô te mostrando meus pais brigando e tudo mais. E eu sou eu que a sua mãe tá doente, né? É, tipo, meu pai, ele... Elas estão ficando muito bravas comigo. Meu pai bateu na minha mãe. Minha mãe tá doente no... Meu pai tem uma pessoa doente. Tipo... Ah, tá. Caramba. Ah! Você não escutou barulho! Barulho? De quê? É, não... Peter, você tá falando alguma coisa de mim? Não! Não, 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 não! Não! Não, continua falando! Continua falando! Então... Senta aqui no sofá! Senta aqui no sofá, melhor. Eu preciso saber se você deixou passar um tempo aqui com você e a tia May só pra... Cari, você tá... Você esqueceu que a tia May já morreu? É... Às vezes... Peter... Ela foi tipo mamãe pra mim, então desculpa. Tá, tá bom. Eu sei como que é. Tá, cara. Mas... Tá, eu deixo você passar uma noite aqui. Agora a gente já é quase... A gente já tá com 18 anos mesmo. Sim. E também, cara... Mano, eu... Você também tem que trabalhar, velho. Você tá desempregado. Eu sei. Eu tô trabalhando, mas eu acho que eu vou... Quer só alguma coisa? Mano, eu trabalho no clarendiário. Lá o chefe é meio bravo. A gente... Eu te ajudo a arranjar um emprego melhor. Porque eu sei que você tá vendendo fruto agora, né? Tá, eu quero mais um emprego de ciencias, sabe? Ah, você... Tá, a gente vê o que eu posso fazer pra você. Ok, Peter... Pera aí, eu só vou lá em cima ver o negócio, tá? Não, pra mim você pode descansar um pouco na sua cama? Não, fica aí no sofá. Fica aí no sofá. Tá? Tá bom. É, tá bom. Cara, cara, fica aí que eu já vou... Já volto, já volto. Meu Deus, a minha armadura caiu. Droga. Nossa, pera aí. Eu acho que tem algum botão aqui que eu consigo guardar ela. Calma aí, deixa eu tentar guardar ela aqui. Vamos... Aguarda. Pronto. Deixa eu botar aqui agora dentro do armário. Ok. Ah. Nossa, velho. Nossa, esse treco me salvou. Ah. O que houve, cara? Tá dormindo? Não, não, não. Imagina. Não, não. Nossa, velho. Tá, então você pode passar uma noite aqui. Só que eu tenho umas pequenas meio que complicações pra você ficar aqui. O que? Porque você meio que vai ficar sozinho aqui em casa. Porque eu tenho muita coisa pra fazer. Mas você trabalha só de manhã. Ah, então. Novidade. Eu fui promovido para fotógrafo Max. Nossa, mas eu tenho um cara que trabalha junto com você. É quase como esse. Ele está quase promovido e falou que o chefe não está promovendo ninguém. E nem muito menos promoviu você. Porque é um K-Tilde. Então, cara. Tá, vou falar a verdade. Eu estou ficando com uma menina. Ah, aqui. E não, Jane. Nossa, ela tem que saber disso. Calma, meu Jane é só minha amiga, cara. Poxa. E se você sabe que você gosta dela, ela gosta de você. Tá, mas eu achei outra pessoa, cara. Menina, e você não pode ir lá, ficar só até de tarde e de noite voltar? Ah, e aí a gente vê isso. Eu também tenho que combater o crime. Combater o crime de tirar fotos. Eu também vou falar que é o Homem-Aranha. Homem-Aranha. Ai, que ideia. Eu estou pirando. Eu estou pirando. Você é muito gordo. Você é o da voz. Não vai dar condição. É gordo. Eu sou mais para magrelo. Um palitinho. E também o Homem-Aranha deve ser rico, que nem eu estou de Tark. Aham, o Homem-Aranha deve conhecer o Dory Stark, né? Nossa, mano, o Homem-Aranha deve ter uma armadura. Aquela armadura de trás dela. Nossa, ela deve ter um segundo andar. E fala que eu vou dormir, mano. Quer saber? Eu vou pro seu quarto dormir. Tá, mas espera aí. Vamos ver a reportagem antes? Tá bom. Tá bom, vamos ver. Deixa eu ligar aqui. Pronto. Atenção, atenção a todos. Doutora. Você está vendo isso, Maio? A cidade... Pera, eu tenho que ir lá. Peter, eu vou tirar muita conta disso. Isso vai pro Clarim-Piar. Não, cara. Calma. Calma, esse é meu trabalho. Esse é meu trabalho. Por favor. Cara, é muito perigoso lá pra você. Eu já... O Homem-Aranha é meu amigo. Mais ou menos. Ah, então me mostra ele. Ah, mostrar? Fica lá em cima. Você não queria dormir? Vem lá. Tá, 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 tá. Tá bom. Dorme na minha cama. Eu dormo de um jeito. Eu pego o quarto da tia minha ali depois. Pode ir. Fica aí. Ah, nada, cara. Nada, 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 nada. Não tem nada aqui. Sai daqui, sai daqui, cara. Sai daqui. Sai, 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 sai. Sai, mano. Tá bom. Fica aí que eu vou ter que ir lá tirar umas fotos, tá? Eu sou o quarto. Eu sou o quarto. Xiii, mas aranhas. Aranha? Não, mas eu vou falar que o Homem-Aranha passou com o seu quarto. Ha, ha. O Homem-Aranha é mesmo que sou colega, cara. E tipo, o Homem-Aranha ser meu amigo? Eu sou o maior... Esquisito. Eu era nerd, gente. É nerd. É nerd. Era, né? Ai, cara. Agora eu vou ter que botar... Nossa, eu acho que o Homem-Aranha está escondendo alguma coisa de mim. Ok, agora eu tenho que combater o Dr. Topps. Mas o que será que ele está fazendo? Está até aparecendo na reportagem? Ai, meu Deus. Eu já estou me esquecendo. O meu traje. Ai, agora eu vou ter que... Nossa, eu vou ter que esperar o... O Miles dormir. Para eu pegar o meu traje ali. Ai, meu Deus. Por favor, Mike. Vamos logo. Agora eu tenho que esperar. Ai, ai. Que chatice.